Gente, agora a gente fala de mais um assalto a banco registrado na região do Vale de Itajaí. Mais uma vez a região do Vale foi alvo de bandidos fortemente armados em plena luz do dia, no meio da tarde mesmo. Uma agência bancária foi assaltada, dessa vez em Apiúna, e de maneira muito parecida com as ocorrências anteriores que foram registradas na região. Esses bandidos, aí você já acompanha algumas imagens feitas por pessoas que estavam próximas ao local no momento do assalto, esses bandidos efetuaram muitos disparos, fizeram reféns, conseguiram roubar dinheiro do banco, colocaram o vigilante, uma das vítimas, no capô do carro durante a fuga, usaram os reféns como escudo humano, incendiaram o veículo, cenas que parecem se repetir quando a gente lembra das ocorrências que aconteceram em outubro e também em dezembro. A polícia foi chamada e começou imediatamente as buscas, o trabalho já na saída ali dos bandidos. No fim da tarde, o primeiro suspeito foi preso. Ele estava em fuga na BR-470, dentro do carro diversos objetos subtraídos do banco foram encontrados, aí você acompanha as imagens de Marcos Fernandes, além das mochilas com os malotes de dinheiro, você está vendo o dinheiro aí agora. A polícia conseguiu recuperar só nessa prisão R$ 208.700, além de dinamites que estavam com ele, revólveres, celulares, entre outros objetos que estão sendo também investigados. A nossa equipe conversou com o delegado de Apiúna, que atendeu esse caso no momento da prisão, Rony Reis Esteves. Ele fala sobre a prisão feita poucas horas depois do assalto. Olha só. E chegamos a um suspeito. Esse suspeito foi abordado na BR-470, estava com luvas e com bala clava. E ao ser questionado, o veículo dele todo sujo, ao ser questionado, ele acabou confirmando a sua participação no assalto. Ele deu fuga para os criminosos após a execução do crime e, na sequência, ele forneceu a residência. Apesar da violência da ação dos bandidos, nenhum dos reféns, nenhuma das vítimas ficou ferida. Mas um PM foi atingido por um tiro na mão. O policial militar foi ferido nessa troca de tiro. Na verdade, o policial nem teve tempo de reagir. Logo após a execução do crime, eles efetuaram, viram que desciam a viatura da polícia militar, eles efetuaram um tiro na intenção de matar o policial militar e ele foi ferido. Então, eles também vão responder por essa tentativa de homicídio. Uma prisão, então, confirmada, portanto, até agora. E nós recebemos agora aqui no estúdio, ao vivo, o coronel Araújo Gomes, que é comandante da Polícia Militar e também secretário de Segurança Pública do Estado. Obrigada pela sua presença, coronel. Prazer, prazer estar aqui. Essa não é, infelizmente, a primeira ocorrência desse tipo ali na região. A gente vem acompanhando e mostrando aqui no SBT Meio Dia ocorrências muito parecidas. Inclusive, as imagens parecem realmente se repetir. A maneira como eles atuam. A primeira pergunta que eu queria fazer pro senhor é sobre os trabalhos que estão sendo feitos hoje, porque a polícia militar está nas ruas em busca dos demais envolvidos. Exatamente. Esse caso é um caso que a gente considera de uma gravidade extrema, pela forma dramática como o crime é cometido. A gente vem trabalhando na segurança pública, os órgãos que compõem a pasta, pra atuar diretamente sobre esse crime e a gente imagina sobre esse mesmo grupo criminoso, que praticou mais de um assalto ali na região. Ontem foi um exemplo disso. Ontem, pela primeira vez, nós tivemos já um confronto com os criminosos. Logo depois, um trabalho muito bacana da Delegacia de Ascurra, a prisão de um suspeito, a coleta de evidências que vão garantir que a gente identifique os demais. A partir do momento que nós prendemos o primeiro e juntamos evidências no local, toda a área foi cercada. E hoje, o COBRA, que é uma equipe nossa especializada em rastrear pessoas no meio da mata, está durante todo o dia buscando evidências dentro da área de mata, por onde eles tiveram que abandonar o veículo e sair em fuga, justamente procurando três desses foragidos que devem ainda estar na região. A polícia acredita, então, como o senhor disse, que é uma mesma quadrilha atuando e agora esse primeiro preso deveria entregar aos outros ou identificados por conta dessa operação na mata? Até que a investigação se encerre e não há certezas. Mas as evidências, para a nossa inteligência, indicam que deve ser o mesmo grupo, se não exatamente a mesma quadrilha, porque as quadrilhas, os grupos costumam mudar a sua configuração em cima de um mesmo planejador, de um mesmo financiador, que não devem ser da região, mas utilizar a logística local, algo que se confirmou com o detido e que provavelmente eles não são da região, então. Eles vêm, cometem o crime com apoio local e utilizam a capilaridade de pequenas estradas vicinais e estradas rurais da região como forma de facilitar a fuga. Isso ia perguntar para o senhor agora, exatamente falando da região, por que a região do Vale do Itajaí está sendo alvo frequente desse tipo de ataque especificamente? É bem interessante diferenciar o que representa uma nova tendência de criminalidade quando vários grupos de criminosos começam a praticar uma modalidade do que seja a atuação de uma nova quadrilha. Então, provavelmente, essa quadrilha tem ou laços com a região, informantes, bases logísticas, moradores que os apoiam. Fizeram um estudo da região e é uma região de fácil fuga por causa das vias rurais, vicinais, intercaladas com a área de mata, que facilita eles conseguirem se evadir na primeira meia hora. E não é improvável de que, além de não serem da região, talvez sejam do estado vizinho. E ali é uma região que, apesar de ser já bem dentro de Santa Catarina, está a poucos minutos do Paraná, onde é possível que eles utilizem como base de apoio e de esconderijo. Coronel, as ocorrências se repetiram no espaço curto de tempo. Mudou a maneira da polícia atender a região? A partir da primeira ocorrência, depois da segunda ocorrência, algo mudou e, apesar disso, ocorreram esses crimes violentos? Ou a região em si, por conta do monitoramento, acaba favorecendo esse tipo de quadrilha? Na verdade, mudou sim. Há um esforço integrado dos três órgãos diretamente relacionados, Polícia Militar, Civil e Instituto de Perícia. Há uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, porque algumas vias de fuga podem ser federais. E isso é que redundou nesse começo de solução desse crime. Temos celulares, temos evidências, temos provas, temos um detido. Nós temos aquilo que nós não tínhamos antes, que é um começo de indício, um começo de caso, para que a Polícia Civil agora, com a sua unidade especializada, consiga localizar a quadrilha, seus integrantes, onde eles se escondem ao longo dos próximos dias e semanas, e construindo um bom caso, que a gente consiga fazer a prisão deles. E aí, o que acontece? Como há indícios de que seja a mesma quadrilha, quando a gente consegue desbaratar a quadrilha, a modalidade criminosa cessa. Isso já aconteceu em Santa Catarina, entre 2016 e 2017, quando nós tivemos problemas com a explosão de caixa eletrônico. E a hora que nós conseguimos, Ministério Público, Civil e Militar, desbaratar a quadrilha que tinha a base no Paraná, simplesmente parou. Essa ocorrência, ela começa agora a mudar o desfecho por conta dessa prisão, que aconteceu de maneira muito rápida. Se a gente for perceber, um policial acabou sendo atingido na mão, até por conta da proximidade que a polícia chegou desses bandidos. Isso seria, então, por conta dessa operação e dessa atenção que as polícias estão dando para essa região. Isso deve continuar também. Exatamente. São dois movimentos separados que se integram. O policial militar, que rapidamente deslocou para onde estava acontecendo o assalto, que acabou entrando em confronto, que fazia parte do plano de pronta resposta. E a polícia civil, que já vinha tendo trabalhos de inteligência. E aí vale a pena destacar o trabalho da pequena delegacia de Ascura, que foi brilhante e que foi decisiva para as novas etapas que a gente vai ter. E que rapidamente localizou o suspeito. Do suspeito localizou a casa dele, localizou veículos, daí já com a nossa ajuda. E, enfim, a gente em menos de uma hora e meia, duas horas, começava a ter um caso nas mãos com o qual a gente pudesse trabalhar. E agora dá o padrão catarinense de segurança, que é dar uma resposta firme, dura e eficiente. E qual vai ser a resposta? Nós vamos ter eles presos. Pode demorar um pouco, pode demorar menos, mas nós temos uma vantagem em Santa Catarina. Como esses crimes não são comuns, como acontece em outros estados, nós conseguimos priorizar os crimes. Então, há um grupo, há um esforço dedicado a resolver isso. E esse esforço não vai cessar até que eles estejam presos e neutralizados. E a região do Vale do Itajaí, para os moradores da região e dessas pequenas cidades, que acabam ficando bastante abalados, várias agências, diferentes agências, mas num espaço curto de tempo foram atacadas. Qual que é a resposta para os moradores? Na verdade, em primeiro lugar, confiar na sua polícia. Segundo, ajudar a polícia. É muito provável que esses criminosos tenham estado nessas pequenas cidades antes do dia do crime, fazendo um levantamento, fazendo uma observação do local. E nas cidades pequenas, é muito fácil a gente perceber pessoas de fora, pessoas com comportamento suspeito. Na dúvida, avise a polícia. O 190 está à disposição, o destacamento local está à disposição. Na dúvida, lembre-se que uma abordagem pode interromper um processo de preparação de assalto e nos dar mais uma pista, mais um passo para desbaratar a quadrilha como um todo. Como, por exemplo, o que, coronel? Uma movimentação estranha, já que a cidade é pacata, alguma pessoa desconhecida? Pessoas desconhecidas em pequenas cidades. Vidal Ramos é uma cidade muito pequena, todos se conhecem. A Piúna é um pouco maior, mas todos se conhecem. Pessoas que permaneçam muito tempo de fronte ao banco, passam várias vezes com o mesmo veículo. Donos de pousadas, hotéis, estalagens. Pessoas de fora com muita bagagem ou com comportamento suspeito. Pensões, restaurantes que percebam pessoas de fora, sotaque diferenciado, conversas que possam ser suspeitas. Nós preferimos ir dez vezes verificar uma situação e chegar à conclusão que não havia nada de errado do que perder a oportunidade de, numa delas, acertar e ter o que nós precisamos para prender essa quadrilha. 190 ou 181 para as pessoas ligarem. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Boa sorte nos trabalhos. Um preso confirmado, polícia nas ruas, para tentar prender, para chegar aos outros suspeitos deste assalto a banco em A Piúna.